Olá pessoal, hoje estou com o Marcelo Garcia. Marcelo Garcia, ele tem um canal chamado Minha Coluna Sem Dor. E o que ele faz? É um tipo de alongamento, ele tem um vídeo no canal, e tem um vídeo, passo a passo, você pode fazer alongamento. O princípio é o seguinte, você tem hérnia, você tem problema, o dízio esta prensado, esta diminuindo o espaço... Então, a teoria é esticar a coluna, para os seus músculos que sustentassem a sua estrutura de coluna vertebral, para não pressar mais o disco. Então, esse tipo de fortalecimento é muito específico, então tem alguém que saiba e faz esse alongamento, faz esses micros musculares. Fazer para fortalecer, não é qualquer exercício simples, é um trabalho mais direcionado para fortalecer, que ele trabalhou isso há 28 anos. 27 anos. 27 anos, então ele tem esse esquema, como fazer isso, passo a passo, por isso eu acho muito interessante, e a minha obrigação é divulgar a informação boa, para fazer um mundo melhor. Então, isso faz parte, se eu estou encontrando ele e ele falou isso, eu achei muito interessante, você pode vir e experimentar se realmente faz sentido para você. Para mim faz muito sentido, porque não interessa se você tem hérnia, você pode ter 10 hérnias, 7 hérnias, não tem problema nenhum, basta você ter musculatura dura, deixa a hérnia em paz, não tem problema nenhum. Agora, o pior é que você não tem músculo, aí sim, você consegue fortalecer muscular, o hérnia não faz diferença em dor. Então, vou passar para ele, você vai ver ele, aqui fala para o público o que você faz, como que faz o negócio de funcionar. A gente tem uma técnica de fazer alongamento, que ela vai nos músculos profundos, hoje há um mito muito grande no mercado, porque a gente acha, vocês acham que alongamento não funciona para tratar doença, e ao contrário, isso é um mito. Alongamento funciona, mas desde que seja feito com uma técnica diferente, alongamentos normais vão nos músculos superficiais. Agora, o alongamento que a gente passa lá no canal, Minha Coluna Sem Dor, são alongamentos terapêuticos, que vai nos músculos profundos, que envolvem a hérnia, que envolvem a artrose, a espondilodestese, qualquer tipo de doença, qualquer uma, porque todas elas, basicamente todas elas, vêm de compressão. Então, essa técnica vai lá, fortalece, devolve a força e a resistência para aquela musculatura profunda, mas com essa técnica. Alongamento normal, de academia e tal, melhora, mas é momentâneo. Depois, passou uma hora, duas horas, no dia seguinte a dor volta, porque o alongamento foi só na parte superficial, tem que ir na parte profunda, e só com essa técnica, nesse canal, que a gente consegue fazer isso. Minha Coluna Sem Dor, funciona para joelho, ombro, atrite, artrose também? Atrite, artrose, a articulação do joelho, por exemplo, é igual a coluna, tem lá um osso, tem lá a cartilagem, que é a borrachinha que amortece, e tem outro osso. Então, é a mesma coisa, a gente tem que pegar e ir nos músculos profundos da coxa, as pessoas não sabem que existem músculos posturais profundos, também no glúteo, também na coxa, que sustentam a coluna. O fêmur também funciona, então, para não pressionar mais a cabeça do fêmur, para você criar uma sustentação, e osteopenia, a osteoporose pode diminuir muito essa dor, o ombro também, mas a sustentação do ombro somente tem dois músculos, não tem nem cápsula, então funciona muito mais nesse sentido. Muito mais, e ainda, para o ombro ainda, a gente tem uma outra técnica lá no canal, que é a soltura da mandíbula, a gente solta a mandíbula, e através dessa soltura, você relaxa a cervical, e melhora quem tem hérnia cervical. Não adianta tratar hérnia cervical com alongamento, ou com hipoterapia, se não soltar a mandíbula. A pessoa compra nesse pacote do exercício, ele pode ficar para sempre, ou vale só um tempo? Ele compra, ele pode ir lá experimentar se ele vai gostar, sente o corpo dele reagir a essa técnica nova, assim que ele sentir que é bacana, ele pode comprar o pago, comprar o programa inteiro pago, que é muito legal. Ele fica um ano, ele fica com acesso de um ano com esse programa, são 4 semanas. Você fica muito melhor em 4 semanas, não importa aonde é o problema da coluna. Bom, gente, fica a dica. Vamos colocar isso na minha coluna sem dor, o canal com acesso no youtube. E vamos colocar isso em hérnia sem cirurgia? Então, vou colocar isso como título. Então, vocês acessam, ok? A minha parte lá foi. Então, fala tchau para todo mundo. Tchau, obrigado. Te vejo lá no canal. Tá bom.